Graças a Deus amados, vamos a mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Estaremos meditando hoje no livro de Apocalipse, capítulo 3. Estarei lendo só um versículo agora, mas no decorrer do texto estarei lendo mais alguns explicando sobre a mensagem de Deus para o seu coração. Apocalipse 3, versículo 20, ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei, e ele comigo. Amém? Essa carta foi escrita pelo próprio Jesus Cristo e enviada por João quando ele estava na ilha de Pátimos, a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma das sete igrejas da Ásia Menor. Ela foi construída por Antíoco II, terceiro século antes de Cristo. E ela foi destruída no ano 60 depois de Cristo. Só que, para ser reconstituída, fosse uma igreja poderosíssima e rica, que ao mesmo tempo orgulhosa, recusou a ajuda do Império Romano. Construiu com recursos próprios. Laodiceia, por ser um centro comercial muito grande, tinha um banco, um centro bancário poderosíssimo, por isso fazia as trocas de moedas. Então, só isso. Mas era uma cidade que produzia uma lã negra e, por sua vez, as pessoas tinham roupas lindas, as roupas muito caríssimas e também produzia determinado colírio que fazia bem para os seus olhos. Era uma terra muito fértil, só que tinha também as suas dificuldades. Tinha algumas cidades vizinhas, como Hierápolis, produziam uma fonte de água termal e uma água refrescante na cidade de Colôs. Mas, também tem os pontos negativos. Essa cidade de Laodiceia, ela recebia água de um outro lugar. Ela não tinha o próprio abastecimento. E a água já chegava na cidade por tubos, por tubulações, já chegava a água morna. Então, nesta carta, a gente percebe que o próprio Jesus Cristo faz um paralelo. Ele estabelece aqui uma relação da cidade de Laodiceia com a igreja. E observe, em cada palavra, o que ele mostra a situação da igreja de Laodiceia, o que eles estavam vivendo naquela época. Por isso, ele escreve dizendo, a partir do versículo 15, conheço as tuas obras. Nem as frio, nem quente. Quem dera forças frio ou quente? Por que ele diz isso? Justamente porque a água que saía de determinada localidade para chegar, saía quente, mas para chegar até Laodiceia, ela tornava-se fria. Portanto, a cidade vizinha tinha água quente e ele se referia à água fria que era da cidade de Colossos. Por isso, ele diz, e conhecia as tuas obras. Quem dera forças frio ou quente? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Era uma situação terrível que a igreja estava vivendo, porque era uma igreja indecisa. Era uma igreja orgulhosa. E era uma igreja também que, por ser poderosíssima, não estava assim dando muito crédito às coisas de Deus. Portanto, ela foi mencionada como igreja morna e estava a ponto de vomitar-se da minha boca. Por que Deus preferiu e se referiu que ela fosse uma igreja quente ou fria? Porque quando a igreja é quente, ela está realmente vivendo de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Ela está vivendo aquilo que Deus pede para que as pessoas vivam, para que as pessoas obedeçam a sua palavra. Mas por que ele disse, então, que era melhor que fosse também fria? Porque uma pessoa, quando ela está fria, automaticamente ela ainda não tem o conhecimento de Deus e ela está, então, pronta e preparada para aceitar a mensagem de salvação. A mensagem que vem diretamente ao seu coração. Mas, como a água era morna e fazia com que as pessoas, ao consumir essa água, fazia com que eles vomitassem, criava realmente uma ânsia de vômito. Por isso, o próprio Cristo diz, por ser morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque eles estavam orgulhosos, já estavam achando que estavam super enriquecidos, mas eram pessoas que estavam vazias de Deus. E ele continua dizendo no versículo 17, pois dizes, estou rico e abastecido e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que triste situação daquela igreja. Deus estava olhando para aquela igreja e estava vendo, assim, pessoas cheias de si, arrogantes, por terem muitas coisas boas, terem muitas riquezas, mas não tinha a maior riqueza que era a riqueza do poder de Deus. Por isso, Deus olhava para aquela igreja e caracterizava desse jeito. Por isso, Deus mencionava às pessoas que elas eram mais ou menos parecidas com isso. Ricas e, ao mesmo tempo, pobres. Achavam que não precisavam de coisa alguma, mas lá no fundo, estavam precisando de Deus. De certa forma, era infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas nessa situação, as pessoas muitas vezes, por ter posses, por ter bens, eles acham que tem tudo e esquece de Deus. E, por sua vez, encontram-se vazias, encontram-se infelizes. Quantas pessoas já não chegam a dizer, olha, eu tenho tudo e, ao mesmo tempo, não tenho nada, porque tenho muitas riquezas, vejo muitas pessoas, às vezes, que não têm o que eu tenho, dizendo elas. E olhando para aquelas pessoas simples e humildes, mas felizes, porque servia e porque tem Deus no coração. O mundo está cheio deste tipo de pessoas que estavam mais ou menos vivendo ou estão vivendo como estão vivendo os cristãos, como viviam os cristãos da igreja de Laodiceia. Aí o próprio Cristo diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifestas a vergonha da tua nudez e colhiam para um giro dos olhos a fim de que vejas. Então, apesar daquela igreja, daquela cidade rica, por ter tudo isso, por ter realmente uma lã negra a ponto de ter vestes maravilhosas, por ter realmente colírio, que poderia realmente servir como uma coisa medicinal para os seus olhos. Mas ao mesmo tempo eles estavam cegos espiritualmente, estavam despidos espiritualmente. Por isso Deus diz que eles precisavam enriqueceres com esse ouro puro e refinado que era a própria palavra de Deus. É através dessa maravilhosa palavra que nós, meditando nela, estamos a cada dia nos enriquecendo, porque à medida que conhecemos Deus, nos enriquecemos dEle, nos enriquecemos da Sua graça, nos enriquecemos do Seu poder e nos tornamos a cada dia pessoas fortes no Senhor, pessoas cheias da graça de Deus. E aí, o que estava acontecendo naquela época? Diz a palavra de Deus no versículo 19, eu repreendo disciplina a todos quanto amo, se pôs zeloso e arrependo-te. Deus não estava condenando aquela igreja, não, 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 não estava condenando. Ele estava apenas chamando a atenção para que as pessoas viessem a mudar de posição, porque não existe ninguém que corrija para que ele possa mudar. Só alguém que ama corrige. É por isso que na palavra de Deus Ele está sempre nos corrigindo, porque Ele quer o melhor por nós. Quando um pai corrige o seu filho, não é porque ele é um pai mau ou uma mãe má, mas é porque Ele a quer, porque eles querem o melhor para os seus filhos. E é assim que Deus faz conosco, Ele quer o melhor para nós, porque somos os seus filhos. Por isso Ele nos corrige. Eu não estava condenando aquela igreja. Ele diz a ponto de vomitar-te, ou seja, ainda não estava vomitando. Se a expressão dissesse, olha, vomitar-te da minha boca. Não. Deus ainda estava dando uma chance para aquelas pessoas, daquela igreja. E Ele ainda, até hoje, continua dando uma chance para você, porque é isso que Ele quer. Que cada pessoa reconheça os seus erros, arrepende-se e volte para Ele. Por isso que no versículo 20 Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, se arecurei e ele comigo. Ou seja, com essas palavras, Deus estava mostrando que Ele quer compartilhar tudo o que Ele tem por você. Ele quer partilhar a sua alegria, Ele quer partilhar o seu amor. Ele quer partilhar a união e o perdão. Ele quer andar lado a lado contigo. Só que Ele não é um invasor. Os inimigos, o inimigo das nossas almas, Ele invade os nossos corações e as pessoas sem encontrar brecha. Mas Deus não. Deus está sempre batendo na porta do seu coração, para que você possa abrir. E essa chave não se encontra pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Só você pode abrir a porta para que Cristo possa reinar em sua vida e fazer morada. Era isso que Ele estava fazendo com a igreja. Ele queria mais uma chance. Ele estava dando mais uma chance para aquelas pessoas se arrependerem e voltar a ser pessoas abençoadas e comprometidas com o reino de Deus. Por isso, Ele diz no versículo 21, Ao que vencer, dar-te-ei o direito de sentar comigo no meu trono. Assim como Ele venceu e sentou com o seu Pai no seu trono. Existe um trono de Deus, um lugar preparado para você, lá nos céus. E Ele quer que você vença todas essas barreiras, todas essas dificuldades, para que você possa encontrar o seu lugar no trono, lá nos céus, preparado para você. Lembre-se de que Ele está sempre dando uma oportunidade para a sua vida, para que Ele possa fazer morada na sua casa, que é o seu coração. E assim, dividir com Ele todos os momentos da sua vida. Momentos bons e ruins. Momentos de tristezas e de alegrias. Momentos de vitórias e derrotas. Mas o importante é saber de que Ele está do seu lado. E quem está do lado de Cristo é o seu poder. E essas palavras fiquem plantadas no seu coração. Que Deus continue dando forças e continue abençoando a você e sua família. Fique com Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.